Vai, vai André, diz o nome da música Não comece de novo, comece de novo Não, vai, eu corro depois Chega, mas vai, 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 vai Não, vai, vai, vai Qual o nome da música? Agora os quatro vão ter que levantar Começa pro Rafael, tu vai ter que dançar em pé Vai, vai, ministro Tu vai na onda de André, rapaz, dança mesmo Vai, vai fazer um flip, depois eu vou Vai, ministro Dança Vai, Rafael Vai, Rafael Vai, eu vou fazer um flip, depois eu vou fazer um flip Obrigado.